Olá, seja bem-vindo ao canal, Santos Últimas Notícias. Notícias do Santos de hoje para você ficar por dentro de tudo. Hoje vamos ver que Santos terá um jogo treino contra a portuguesa Santista nesta sexta-feira dia 21. Mas antes quero pedir para você ajudar o nosso canal, deixando o teu like e se inscrevendo no canal. E fique até o final do vídeo, que tem uma surpresa especial para te entregar. Agora vamos à notícia. O Santos marcou um jogo treino para amanhã desta sexta-feira, dia 21 no CT, Rei Pelé. O oponente será a portuguesa Santista. Todos os atletas e membros da comissão técnica da equipe rival farão teste de antígeno. Somente após os resultados dos exames a delegação fará o deslocamento para o local onde a partida será realizada. Com esse jogo será o segundo teste que o técnico Fábio Carilli terá para a próxima temporada. O primeiro foi na última quarta-feira, contra o São Caetano. Na ocasião, o alvinegro praiano venceu por 4 a 3. Neste compromisso, o comandante terá alguns pontos baixos. Os zagueiros Kaik, Robson Reis e Kleber Reis, o lateral esquerdo Felipe Jonathan, os meias Kevin Maltos. Vinícius Balieiro e o atacante Bruno Marques estão afastados por terem testado positivo para a Covid-19. O Peixe estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 26, jogando contra a Inter de Limeira, às 19h, horário de Brasília, no estádio Major José Levi Sobrinho. E essa foi a notícia de hoje. Agora, me diga aqui nos comentários o que você achou, deixe sua opinião. E você que ficou até aqui e quer ganhar um dinheiro extra ou até mesmo fazer disso sua renda principal, eu quero te dar um curso online gratuito. Completo manutenção e conserto de celular versão 4.0. Para pegar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir alguns dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição do vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.